Outro problema é o lixo eletrônico. O que fazer com ele? Kellen tem um pote cheio de lixo eletrônico. Carregadores, baterias e pilhas foram acumulados durante um ano por ela e duas amigas. O problema é que elas não sabem o que fazer com tudo isso. Falta informação porque nós estamos juntando o lixo eletrônico, que é prejudicial tanto para nós, seres humanos, como para o meio ambiente. E demora anos para entrar em decomposição. Desde outubro do ano passado, o SLU criou pontos de coleta para esse tipo de lixo. Cerca de 10 toneladas já foram recolhidas, média de 1.500 quilos por mês. São os metais que normalmente estão presentes, principalmente nas pilhas, baterias, nos monitores antigos, que é cadmio, mercúrio, chumbo. Então tem elementos com fósforo. Descartar esse material diretamente no lixo, você pode, como consequência, ter uma poluição a longo prazo e trazer aí, sem dúvida, problemas com relação à saúde humana, a problema de contaminação de água, do subsolo, tudo mais. O lixo é encaminhado para empresas de reciclagem. Esta, que fica em Ceilândia, recebe 5 toneladas por mês. Os aparelhos são desmontados, os materiais separados e encaminhados para as indústrias. O ferro, o metal, o cobre, eles são encaminhados para as indústrias metalúrgicas. O plástico, a gente caminha para a empresa de plástico. Tudo que a gente consegue separar, tem comprador. Para tudo tem comprador, hoje você não destrói nada. Tudo é reciclado. Tudo tem um destino certo. São 13 pontos de coleta no DF. A lista completa você encontra no site www.slu.df.gov.br. O SLU também busca o lixo eletrônico na sua casa. É só ligar e agendar o telefone 3213-0153.